Bate meu chapéu empoeirado, na fivela eu dei um trato, hoje eu tô cowboy no máximo. Amigo, a bota de couro de avestruz, paredão e uma Hilux, o piseiro vai ser embaçado. Hoje eu mato a saudade das primas, pinga pra dentro, fumaça pra cima, se namorando eu não prestava, solteiro menos ainda. A pegada é violeta, do jeito que elas gostam, prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça, minha mão é calejada e a minha voz é grossa, prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça. A pegada é violeta, do jeito que elas gostam, prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça, minha mão é calejada e a minha voz é grossa, prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça. Ô, suringão! E pode balançar, pode balançar! Bate meu chapéu empoeirado, na fivela eu tenho um trato, hoje eu tô calvói no máximo. A bota de couro de avestruz, paredão e uma Hilux, o piseiro vai ser embaçado. Hoje eu mato a saudade das primas, pinga pra dentro, fumaça pra cima, se namorando eu não prestava, solteiro menos. A pegada é violeta, do jeito que elas gostam, prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça. A pegada é violeta, do jeito que elas gostam, prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça. Minha mão é calejada e a minha voz é grossa, prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça. Bate meu chapéu empoeirado, na fivela eu tenho um trato, hoje eu tô calvói no máximo. A bota de couro de avestruz, paredão e uma Hilux, o piseiro vai ser embaçado. Hoje eu mato a saudade das primas, pinga pra dentro, fumaça pra cima, se namorando eu não prestava, solteiro menos. A pegada é violeta, do jeito que elas gostam, prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça. Minha mão é calejada e a minha voz é grossa, prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça.